Olá pessoal, bem-vindos ao meu canal Classroom Tecnologia Inteligente. Eu sou Odesso Pereira, instrutor de informática. Nesse vídeo eu vou mostrar como fazer acesso remoto de forma muito fácil no Windows 10. Vamos ver o nosso assistente rápido. Há um programa nativo e você não precisa instalar nada no seu computador. Então pessoal, se você já gostou do tema desse vídeo, se inscreva em meu canal, clique no sininho para receber novidades em tecnologias. Então, como nessa, que esse vídeo está muito bom, vamos fazer um acesso remoto a outro computador sem instalar nenhum programa. Então pessoal, para fazer um acesso remoto a outro computador, você vem aqui embaixo no Busca e digite assistência rápida. Você digitando ASS já aparece aqui, ó, assistência rápida. Vamos clicar em assistência rápida, vai abrir essa página e você vai clicar em ajudar outra pessoa. Vai clicar em ajudar outra pessoa e aqui você coloca o seu e-mail. Vamos colocar o seu e-mail, então. Depois você clica em avançar e ele pede para colocar a sua senha, a senha do seu e-mail. Então, coloque a senha do seu e-mail. E clicamos em entrar. Está conectando. A partir desse momento, vai abrir uma janela que você tem um código de segurança. Esse código de segurança, você vai passar para a pessoa do qual você vai fazer o controle remoto. Você pode passar por WhatsApp, por e-mail, por telefone. Então, esse número aqui, a pessoa do qual você vai fazer o controle remoto, você tem que enviar para a pessoa. Ela tem que saber esse número aqui, ok? Bom, do outro computador, vou mostrar aqui. No outro computador, vamos fazer a mesma coisa. Vou só abrir aqui, aqui está o nosso computador, né? Eu estou aqui, compartilhando o código de segurança. Eu vou aqui no outro computador, porque eu tenho o computador ao lado. E vou também fazer a mesma coisa. Vou digitar assistência rápida. Vai abrir assistência rápida. Esse cara aqui vai pedir, vai ter que colocar o código. Veja que ele aqui vai colocar o código do assistente. Qual é o código? Esse código aqui, ó. Código de segurança. Então, no caso aqui é 10-3356. Código de segurança. Vou digitar. E vamos clicar em compartilhar tela. Compartilhando tela. Vejo do lado esquerdo ali no meu computador. Agora, aqui, né, do lado esquerdo, eu não preciso, porque eu já estou gravando a tela do meu computador, né? Vou clicar aqui, ó. Assumir controle total. E vou clicar em continuar. Muito bem. Aqui na tela do computador, com quem eu vou fazer assistência à nota, apareceu uma mensagem. Compartilhar sua tela. Ele vai ter que permitir. Enquanto isso, eu estou aguardando ele permitir. Então, vou aqui. A pessoa vai clicar em permitir. E eu vou ficar aguardando compartilhamento de tela. Olha só. Muito bem. Abriu compartilhamento de tela. Veja, pessoal. Estou aqui com o meu celular, filmando. Esse computador aqui é o que aparece na minha tela aqui. E note que tudo, não sei se vai, se vai dar para ver o mouse ali, ó. Tudo que eu faço no meu computador aparece no outro computador que eu faço assistência remota. Ok? Então, no meu computador aqui, ó. Por exemplo, posso clicar no Google e entrar no Google Chrome, né? Olha lá. Abri o Google para ele. Posso fechar. Aqui eu posso fazer a minha assistência remota, né? Regedite. Posso ir no editor de registros, né? Muitas vezes posso querer melhorar o software, né? Posso ir aqui, ó. Clicar no CMD. Não sei se é para mim. Abrir o pronto comando. Olha só. Vou abrir o pronto comando e posso fazer a assistência que eu quiser aqui. Por exemplo, queria ver o IPConfig. Olha só. Digitei na tela IPConfig. Vai aparecer aqui na tela dele e tudo funciona normalmente. Olha só. Esse computador aqui tem o padrão dele, né? 168, 192, 168, né? .2.1. Posso ver tudo aqui, ó. .2.1. 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 não sei se vai funcionar, vamos ver vamos ver se vai funcionar não, não está funcionando, só está funcionando no meio não funciona, vamos ver aqui posso abrir o Word, posso abrir o Word posso ajudar a editar um arquivo vamos ver aqui se tem algum arquivo aqui tem alguma coisa aqui, está abrindo o Word lá e aqui eu posso, no meu computador eu posso estar fazendo edições no próprio documento dele ok bem legal ó, vim para salvar, vou clicar em não salvar aqui muito bem pessoal, isso aí é assistência remota logo aqui em cima, se vocês podem notar eu tenho aqui ó, os três pontinhos né, posso clicar aqui selecionar o monitor, anotar, vamos ver o que é esse anotar aqui aqui do lado apareceu uns lápis vamos ver aqui, vamos ver, está saindo na outra tela lá ó, vendo lá pessoal, está saindo na outra tela vamos fazer umas anotações pronto, vou fechar vou fechar aqui muito bem tamanho real e outras coisas que você pode testar né e aqui posso clicar em encerrar vou clicar em encerrar pra ver aqui apareceu o compartilhamento de tela terminou e no computador com quem eu estava fazendo assistência remota também apareceu a mensagem, o compartilhamento de tela terminou e eu fecho vou fechar e pronto, terminou assistência remota fechar aqui então é isso aí pessoal espero que tenham gostado do vídeo é só clicar aqui no busca digitar ASS assistência rápida e seguir com as instruções dadas nesse vídeo espero que tenham gostado do vídeo desde então, peço que se inscreva no meu canal clique no sininho para receber novidades em tecnologia um grande abraço a todos e até a próxima